Esse adolescente da foto é Anderson Chaves Leite, de 17 anos. Ele foi visto pela última vez por volta de 1h45 da madrugada, de segunda-feira, 25 de outubro. Ele trabalhava num pesquipague em Palmeiras de Goiás, que fica a 75 quilômetros de Goiânia. Logo depois de sair do trabalho, Anderson foi com um amigo para um bar que fica na principal avenida da cidade. Mas o mistério do sumiço do rapaz começou quando uma terceira pessoa teria chegado no bar. Já chegou colocando a arma no rosto do meu filho, que é de menor, tem só 17 anos. E eu não sei o porquê, esse motivo de uma pessoa chegar assim e já colocar a arma no rosto, como se fosse um traficante, como se fosse um bandido, como se fosse um marginal. Mesmo que se fosse, ele não tem direito de fazer isso. Imagens de câmeras de segurança mostram quando o Anderson conversa com o motorista de uma caminhonete. Em seguida, entra e os dois saem juntos. O adolescente mora com a mãe, num conjunto popular afastado da região central. O caso ganhou repercussão aqui em Palmeiras de Goiás, tanto que é o principal assunto da cidade. A mãe de Anderson organizou uma manifestação pedindo justiça e esclarecimento do caso. E dezenas de moradores aqui da cidade participaram da caminhada, que terminou aqui na porta da delegacia. Com faixas nas mãos, amigos e parentes do adolescente desaparecido cobram justiça. Enquanto isso, a família fica sem notícias. O tempo só vai passando e nada de Anderson aparecer. O que eu quero é notícia. O que eu quero é saber onde está o meu filho. Eu quero acabar com essa dor, com esse sofrimento. Tudo o que eu quero é isso, é saber onde ele está. A mãe está desesperada. Mas por falta de condições financeiras, não tem um advogado criminalista para acompanhar o caso. Ela pediu para fazer um apelo aqui na Record TV Goiás. Quem puder me ajudar, vocês aí que mexem, que trabalham nessa área, me ajudem. Eu não tenho condição de pagar, mas o nosso Deus tem sim. Então você que está ouvindo agora eu falar e tocar no seu coração, me ajuda a encontrar. Me dá essa força, me dá esse apoio. Me dá essa força, me dá essa força, me dá essa força.